Será que é pra cá mesmo? Acho que é pra cá, tio. Pra cá, não é? Vai lá. Ô, mano, o LED já acendeu já, tio? Tá, vai pra lá. Bom, já acendeu já. Caralho, que frio, mano. Na moral mesmo, mano. Acho que é pra lá, tio. Ih, sem saída. Ali não entra, não. Tem ali? Ô, Roma, fica esperto aí, tio. Na moral mesmo, mano. Esse aqui é o de todos que nós já foi, mano. Opa. Rapaziada. Ó o que o aparelho tá falando. Ô, tem ima aqui, mano. Ó o frio, tio. Na moral mesmo, mano. Caralho, velho. Você ouviu? Ele ali, mano. Ali, eu li o poço, ali, ó. É aqui mesmo, mano. Vou desligar o aparelho. É esse aqui? Se tem alguma coisa aí, se manifeste. Se tem algo no máximo, se manifeste. Caralho, não é do nada, mano. Tio. Vai abrir ou não vai? Tem que abrir, não é, mano. Me ir aí. Me ir aí, me ir aí. Me ir aí, te ir lá, mano. Me ir lá, mano. Calma aí. Segura o meu aparelho, ali. Sai, sai, sai. Tira, tira, r... Tira, tira, r... Fecha, 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 fecha. Fecha. Ele quer sair, mano. Vai, 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 vai. Sai, sai. Tira, mano, tira, mano. Cadê os caras, mano? Vai, vai, vem. Ô, ajudei o que, caralho? Olha aí, cara aí. Mano. Vai, vai. Vai, vai. Uma, não tira, uma! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Ficou! 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 Ficou!